Cuidado novinha que o bonde te pega, pega ou não pega Na batida do funk tu mexe com a bunda De um lado pro outro tremendo essa bunda Mexe com a bunda, treme essa bunda Mexe com a bunda, treme essa bunda Pega daqui, pega de novo Pega daqui, pega de novo Mexe com a bunda, treme essa bunda Vim na rebola tu mexe com nós Tu solta esse corpo que eu solto a voz Vim na rebola tu mexe com nós Tu solta esse corpo que eu solto a voz Descendo com a bunda, subindo com a bunda de um lado pro outro Com a bunda ela bate Descendo com a bunda, subindo com a bunda de um lado pro outro Com a bunda ela bate Bate Cuidado novinha que o bonde te pega, pega ou não pega Cuidado novinha que o bonde te pega, pega ou não pega Pega de novo Na batida do funk tu mexe com a bunda De um lado pro outro tremendo essa bunda Mexe com a bunda, treme essa bunda Vim na rebola tu mexe com nós Vim na rebola tu mexe com nós Tu solta esse corpo que eu solto a voz Descendo com a bunda, subindo com a bunda de um lado pro outro Com a bunda ela bate Bate Descendo com a bunda, subindo com a bunda de um lado pro outro Com a bunda ela bate Pa 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 pipa Pa 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 ba E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho